Esse tempo que eu tô aqui no Vidigal sempre foi ótimo estar aqui. Aqui no Vidigal eu comecei fazendo pranchas, né? Sempre fiz pranchas, a minha vida inteira. Só que como eu entrei nesse espaço e ele é grande, eu comecei a fazer outros tipos de arte também, entendeu? Pintar quadros. Agora eu tô reciclando materiais que eu encontro jogados aqui na comunidade. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.